Música Embarcar neste projeto numa nova direção a fazer 23 anos, assim um global. Neste 23 anos, depois do núcleo passar por uma fase difícil, esta direção quando tomou posse há 10 meses atrás, tomou posse no intuito de revitalizar o núcleo e aproximar-se mais dos simpatizantes do Sporting. É o nosso trabalho, é ir ao encontro dos simpatizantes do Sporting, é trabalhar em prol do Sporting e é o nosso objetivo, é continuar a fazer com que este núcleo seja um núcleo vivo e que esteja ativo. É a nossa preocupação e aproximarmos os 25 anos para fazer uma grande festa. Nós com esta nova sede que a gente inaugurou hoje, fizemos uma sede bonita, uma sede que vá ao encontro dos simpatizantes, dos sócios do Sporting e dos sócios do núcleo. Nós queremos que os nossos núcleo frequentem a sede e se sintam em casa e tenham um espírito leonino, um espírito que vá ao encontro dos interesses do Sporting. Esta sede é uma sede bonita, é uma sede que está bem recheada de história do Sporting e isso tudo faz com que, ou então poderá vir fazer com que, os simpatizantes e todos os Sportingistas do nosso Conselho possam nos visitar. Nós na sede, nesta nova sede, nós temos uma secção de pilates que está a funcionar, a secção de pilates, vamos agora decorar o pátio para fazer embendos agora no verão e temos mais espaço, com o tempo a gente poderá vir melhorar, mas isso tem que se dar um passo de cada vez. Dar, naturalmente, os parabéns e as felicitações minhas e da Câmara que represento ao núcleo do Sporting de Portugal, pela passagem do seu 26º aniversário, 23 anos de vida ao serviço do Sporting de Portugal, é bom que se diga, ao serviço do Sporting de Portugal. Eu queria, de uma forma muito particular, felicitar a direcção do Fernando Passos e todos os seus colegas de direcção pelas novas instalações, pelas instalações que estão agora sediadas no centro da cidade de Espinho e que serão, seguramente, o local de encontro e de confrontarização de todos os Sportingistas do concerto de Espinho. E eu desejo, sinceramente, que vivam nessa casa, nessas novas instalações, grandes momentos de glória, grandes momentos de vitória. Quero dar um forte abraço a todos os reuniões e reuniões de Espinho, por este 23º aniversário do núcleo do Sporting de Portugal de Espinho. à manhã, como sabem, não poderei estar presente, como era previsto, porque fui inaugurar mais uma academia, desta vez, em Angola, e por isso não posso deixar de desejar tudo bom e dizer que estamos perfeitamente empenhados em cumprir aquilo que são os nossos desejos, os nossos direcção, os nossos adeptos e sócios, que é ser dos campeões em todas as modalidades. A vinda a Espinho, para os 23 anos, este núcleo é de alguma relevância? Este núcleo tem demonstrado, o núcleo de Espinho, uma presença efetiva. Hoje inaugurou uma sede que muito nos orgulha. É um ponto importante, é um espaço importante onde existem muitos Sportingistas e onde nós queremos, obviamente, estar próximos. E, portanto, para nós é fundamental, é estratégico estarmos aqui. Infelizmente, o presidente hoje, que era suposto cá estar, não pôde vir, porque está, neste momento, a partir para Luanda, também para um projeto muito importante para a estratégia do clube. É mais fácil o presidente vir aqui um dia destes do que ir a um país tão longe e que ainda por cima é tão burocrático, mas com certeza que em breve teremos cá o presidente, porque realmente os espinhenses merecem e o núcleo também merece. O prémio aqui foi muito gratificante, não estava à espera, não me tinham avisado, mas é um orgulho para mim receber prémios sempre do Sporting. Em relação à vida lá em baixo, está a correr tudo bem. Nós agora no campeonato estamos a evoluir cada vez mais, já batemos alguns recordes na primeira fase e penso que vai correr tudo bem no campeonato e na vida social também corre sempre tudo bem. Temos pessoas que nos ajudam todos os dias e é assim. Viva o Sporting, rapaziada, que a resposta só será nossa, a vitória será nossa. Viva o Sporting! Viva o Sporting, rapaziada, que a resposta só será nossa.